Tu perdido por alguém Não consigo ver nada além Do que eu sigo nada sem compreender o amor Nada de onde vai longe E nem sinal Onde? Estou longe Preso a você livre na prisão Se castigo faz chorar Distraído devagar E pede o que Deus dá A falar do amor Acho que vou buscar Ou me acabar Que mandou Que mandou na correnta Faça a minha fé Mais grandes amor Te vejo na lua Te espero na luz Te vejo na lua Te espero na luz Te espero na lua 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 Te vejo na lua Te espero 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 na lua Oh, 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 oh